O lugar que eu ouvi, na canção que um dia me fez sonhar O lugar que eu ouvi, na canção que um dia me fez sonhar O lugar que eu ouvi, na canção que um dia me fez sonhar O lugar que eu ouvi, na canção que um dia me fez sonhar O lugar que eu ouvi, na canção que um dia me fez sonhar O lugar que eu ouvi, na canção que um dia me fez sonhar O lugar que eu ouvi, na canção que um dia me fez sonhar